Vamos para a receita? Nós vamos usar, ó, um quilo de coxinha da asa, uma colher de sopa de páprica picante, três colheres de sopa de azeite, três colheres de sopa de manteiga, sal a gosto, dois copos de água, duas xícaras de chá de farinha de trigo, duas xícaras de chá de caldo da coxinha, lembra, a coxinha da asa que foi cozida, duas xícaras de chá de leite e um litro de óleo. Para empanar, a gente vai usar mais ou menos duas xícaras de chá de farinha de rosca e dois ovos. Tem um molhinho que você pode servir como sugestão, esse molho de gorgonzola e mel, que a gente vai usar duas colheres de sopa de creme de leite, 100 gramas de gorgonzola, duas colheres de sopa de mel, sal e pimenta do reino a gosto. Só isso. Rápido. E bem gostosão. Bom dia, a gente começa fazendo o caldo. Ó, vamos começar primeiro fazendo a massa, que é super rápido, ó. Você coloca o leite. Tá. Esse caldo aqui do cozimento. A gente já vai explicar como... Isso, eu vou explicar porque eu vou fazer meio que tudo junto, tá? A gente vai deixar ela queixinha enquanto a gente explica. Ó, vou colocar uma manteiguinha, que também vai ajudar a dar aquela cremosidade na massa e o sabor também. E na fritura, nos salgados, a gordura é muito importante, né? Na medida certa, né? Então vou deixar isso aqui e agora a gente vai para a coxinha. Tá no três só, é isso que você quer mesmo? Não, mas é rapidinho também. Ah, não, não tenho pressa, não. Só porque eu não sei se é isso que você quer. Aqui. Isso. Ah, você dá uma douradinha na carne antes de você cozinhar? Ah, por isso que fica uma massa muito boa. Olha o que é legal, ó. Páprica picante. Para temperar a coxinha. E sal. As coxinhas estão com pele? Estão com pele, mas aí depois a gente tira. É, porque eu te falava que eu comi e não senti pele? Não, eu tirei toda a pele. Ah, você cozinha com a pele para ter um caldo mais saboroso e depois você retira. Ah, que legal. Ó, agora a gente vai dar aquela fritada nelas. Então só páprica e sal? Só páprica e sal. Vamos dar uma douradinha. E ela cozinha muito rápido, é tipo coisa de 20 minutos. Depois de ter uma fritada, a gente vai jogar água, tampar 20 minutos. Só aumentar aqui para você. Está prontíssima. Então, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui com a coxinha da asa, eu poderia fazer com a coxa mesmo, né? Sim. Ah, pode, porque a Márcia perguntou isso agora. A Márcia falou, eu não quero a asa, eu quero a própria coxa. Polêmica no YouTube. Também pode, né? Pode com a coxa? Pode, pode. Calma, Márcia. A tradicional é com coxa, a coxa de frango grande, não é a da asa. Mas é que, até para você servir numa festinha, para não ter desperdício, você não vai fazer só a coxinha, se não a pessoa me dá duas mordidas lá. Não, eu tenho uma porção no meu bar e é com essa coxinha aqui. Então fica muito boa. Porque aí você está numa turminha lá, vai chuteando no molhinho de gorgonzola que eu vou fazer para vocês. É, muito bom. Olha que rapidão. Já está douradinha, ó. Nossa, menino, que rápido, né? A frigideira tem que estar com o fogo mais alto, né? Isso, aqui está bem quente. Tá. Olha aqui, ó. Agora entra a água. Coloca a água. E aí, esse caldo que vai formar aqui, é o caldo que eu usei aqui para fazer a massa. Então você não colocou nem cebola, nem alho, nem nada? Nada. Só a páprica? Isso. Doce ou picante? Picante. A picante? Mas não ficou com forte e bem. Não ficou, porque a massa é um pouco doce também, né? Nossa, ficou bom, viu? Delícia, né? Nossa, bota a delícia nisso, né? Ó, agora ela já vai cozinhar 20 minutinhos aqui. No que eu espetar com o garfinho, eu ver que está macia, que cozinhou bem a carne, pronto. Já uso o caldo para fazer a massa e depois já monto com a coxinha, ou com a coxa grande. Ó, e aqui é assim, ó, Katia. Começou a ferver, é aquela massa tradicional. Pega a farinha, de uma vez. Pega a farinha, joga de uma vez. E agora é o mexer. Se eu quiser usar essa massa para fazer não só a coxa creme, mas, por exemplo, uns croquetes. Pode fazer. Fiz um frango assado, sobrou. Eu posso desfiar e colocar aí? Pode. Você pode pegar uma carne moída, misturar nessa massa, vai virar um croquete, só fritar. Você gosta de croquete, né? Eu adoro croquete, mas a Cláudia tinha perguntado disso. A Cláudia aqui no YouTube perguntou a mesma coisa. É que a Cláudia é das minhas, de garrão ou desperdício. Cláudia é maravilhoso, croquete é gostoso também. Ou então, quer ver? Carne assada, desfia, pernil assado, desfia. Com o estelinha, pode? Será? Claro, não. Sabe quando eu mordi a boca aqui do lado? Por causa de fome, essas coisas de gula? É, claro, né? Soltou do fundo da panela? Já está no jeito. Ela já está no jeito. Você vê, mas ela fica uma massa cremosa, de coxa creme, mas não aquela massa molenga, difícil de a gente modelar, né? Não, não. Ó, já está pronta, vou deixar de lado aqui. Vixe! A coxinha está aqui cozinhando, só que a gente tem já no jeito. Uma adiantada. Quer que eu ligue aqui o óleo para você? Por favor. Aí, aqui é o seguinte, Katia. Deixa eu pôr aqui mais perto. Quer ficar para cá? Pode ficar, eu fico para cá, não tem o menor problema. Ó. Que eu te falei da coxinha. Fica bonitinha. Eu trouxe ela inteirinha assim, para você ver como é fácil de limpar, ó. Você pega aqui, ó. Faz um corte. Puxa. Aí você puxa, sai tudo, ó. Aquele nervinho, sabe? Aham. E aqui a pelinha. Tira fácil. Com a mão mesmo, você tira. Olha, é muito prático. É super fácil. Ela fria, né? É, aí você tira toda, limpa e já deixa no jeito para você empanar. Quando a gente faz isso com ela fria, ela não quebra. Você deixou muito cozidinha, você faz com ela quente. Quando você puxa, se fizer meio bruto, acaba quebrando, né? Exatamente. Olha que massa boa. É super fácil de fazer. É massinha de modelar. Olha, quem mora no Nordeste, um beijo a todos do Nordeste, essa terra fantástica. Se pega um camarão, que lá o preço é baixo do camarão, né? Aí, você dá uma ferventada no camarão, coloca ele do mesmo jeito que você fez com a coxinha, fica bom, não fica? Com certeza. Fica bom. Cade de sol também, hein? Dentro, refogadinha. Ai, com a lagosta. Ai, fazer com aqueles lagostinhos. Não, dá para fazer com tudo. Dá para fazer com carne seca, dá para fazer com tudo. Até uma carne seca, refogadinha. Olha a coisinha linda. Olha que coisa mais fofa. Não é? Isso aqui é rápido de modelar. Deixa eu tirar uma foto depois com aquela coxinha, um selfie, eu achei tão bonitinha ela crua assim, eu tinha visto assim. Você nunca viu? Não, como frita quando eu vou no lugar, já, ou que seja naquela panela aqui, por favor. Mas aqui, a gente já mostrou coxinha? Agora empanar, aquela coisa tradicional de sempre. Tá. Isso aqui é a cola, né? Ovo batido. Se eu for congelar, congelo com ela empanada já, né? Congelo empanada. Aí só aquele tempo dela dar uma... Você deixa ela um tempinho só escorrendo, aí ela já vai ficar boa e não vai ficar gelada dentro. Porque aí já frita com ela congelada. Tem mais perguntas aí, Alex? Muitas perguntas, Cátia, chegando. Você sabe o que a turma querendo saber? Por exemplo, a Mariana, ela não é a nossa Mariana, tá? A Mariana, ela queria saber o seguinte. Dá para botar um temperinho diferente, assim, para diferenciar o sabor da massa, por exemplo? Você dá alguma dica, se ela quiser dar uma incrementada. Você vai fazer com outra carne? Contra a carne, contra o acompanhamento. Então, aí o sabor você vai dar com o caldo que você tiver. Se você tiver feito uma carne, você pega o caldo da carne e coloca na massa. Fez uma costelinha. É isso que é legal. Pega o suco da costelinha. O caldo da coxinha, eu usei para fazer a massa. Acabou, viu? Então, se você fizer, vai um... Falei do camarão. Compra caldo de camarão ou faz com as cascas do camarão. Camarão caldo, né? Com caldo. Que fica ótimo. E na dúvida que a gente tiver um pouquinho mais de preguiça, pode usar o caldo daquele normal que a gente compra no mercado. Mas é que caldo de camarão é meio difícil de você encontrar. E você não vai ter que cozinhar já o frango mesmo? Aproveita, né? Então, você já aproveita. A gente não usa o dinheiro. É. Ah, agora esquentou o horno. Agora está. Qual a temperatura certa para fritar um salgadinho? 200 graus. 200 graus? Gente, hoje em dia tem uns termômetros, até para quem vai fazer, até para comercializar, ou para quem gosta, né? Em casa eu também tenho. Sabe aquele termômetro que a gente está usando para medir? Quando eu cheguei aqui, eles usaram? Sim. O da cozinha é mesmo. É a mesma coisa, né? É laser. Você mira o laser no óleo, não é você colocar no óleo, você mira o laser e aí aparece quantos graus está. Aparece a temperatura. Não só o do óleo, pode ser a geladeira, pode medir tudo. É prático, né? Muito legal. Porque se a gente coloca no óleo muito quente, fica frio no meio, né? O salgadinho, ainda mais se a gente congelou, né? Mas 200 graus é... Ele chupa a gordura. 180, 200 graus é o suficiente. Eita, demorando um pouquinho aqui esse óleo. É porque estava meio... Não estava tão quentinho, né? Se eu for congelar, eu congelo em aberto, né? Põe numa travessinha as coxinhas empanadas. Sim. Eu sempre pego uma forma, aí eu coloco elas separadinhas para não grudar uma na outra. Aí depois você congela em saquinhos. Depois você distribui em porções e coloca no congelador. E o bom é que se a gente congela em aberto, que ela é congelando uma desencoçada da outra, que você põe tudo num saquinho só. Aí de repente você fala assim, ah, só eu quero comer coxinha. Aí você tira só o que você vai comer. Mais gente da família quer, você vai tirando porque elas são soltas. Sabe o que a Viviane falou? Não. Porque ela congela a frita e quando quer comer, ela esquenta na airfryer. Congelar a frita? Eu nunca congelei frita. Eu já congelei. Porque eu acho que ela fica molenga. É, eu já congelei frita quando sobrava de aniversário. Mas ela fica meio murchinha. Fica. Como é o nome dela? Viviane. Se a Viviane já colocar direto no freezer, ela sem fritar, e depois colocar na airfryer, com ela mesmo congelada, fica perfeito. Sem problema nenhum, fica perfeito. De aniversário você fazia isso quando pegava? Quando sobrava, que às vezes eu sou exagerada, né? Mas você é daquela que vai com a bolsa e vai pôr nas coxinhas? Não, vou na festeira da minha casa. Ah, que susto. E a fritura com congelado sempre fica melhor, fica mais crocante. Fica. Ah, é? Muito bom. Mas não vem com essa, não que você vai passar o Natal lá em casa e você levou até... Sabia que ele pediu? É, a tortinha. Aquela tortinha. Dá pra eu levar essas tortinhas pra comer amanhã cedo, no dia 24, 25, ele levou também. Você podia ensinar aqui. Vou ensinar aquela tortinha. Maravilhosa. Muito boa, gente. Tô com elas em casa até congeladas até hoje. A Nádia, você levou só duas. Comi bem. Mas sobrou um monte depois, você devia ter levado. O que que fez? Tá lá? Não. Eu dei pra Yolanda, eu comi, eu congelei. Agora acabou. Meu chefe fez um churrasco também maravilhoso. Então, vamos lá pro outro dia. Olha, tempo de fritura, depende, né? Do tamanho também da coxinha. É mesmo? A gente tá usando só a coxa grande e rapidinho. É que o óleo aqui tava frio. É. Mas aí você colocou, você viu? Isso aqui tudo eu fritei aqui agora. Ah, é? É um problema. E sabe o que é legal essa massa? Ela é super cremosa, mas ela não murcha. Não. Porque tem massa de salgadinho que murcha depois de um tempinho, né? Você viu? A gente tá aqui com ar-condicionado e elas tão lindas ali, ó. Tão lindas, é verdade. Ah, agora tá bonito. Linda, né? Mas comenta. Muito bonita. Achou a pergunta aí? Achei. O chefe Guto Moraes, ele quer saber o seguinte, pode usar farinha de arroz. Essa pergunta funciona, né? Funciona pra quem tem alergia à intolerância à glúten, né? Pode. Eu tenho em casa, às vezes eu já usei já. Fica boa, né? Fica. Eu já imaginei. Que legal. O Fred, sabe o Fred? Você trabalha com a gente, que a gente encontrou com ele ontem? Então, ele tem... Ele não pode consumir glúten com farinha de arroz aí, pode. Faz aí, Fred, traz pra nós. Muito bom. Olha, gente, vou dizer uma coisa pra você. A coxinha fica dos deuses. Eu vou até acabar de comer a minha aqui. Eu vou ficar comendo o tempo inteiro, porque as pessoas falam que eu como demais. O pessoal comenta mesmo, o cara, mas sabe que não. Olha a suculência, gente. É uma delícia, ó. É 20 minutinhos, ó. Ai, que delícia. Manda pra nós. Vou mandar pra vocês. Então, muito bom, rápido. Contigo, né? Opa! Quem quiser provar essas delícias, lá no teu restaurante, no Gema, tem, não tem? Tem no Gema e tem no Botequim Carioca. Os dois restaurantes são em Santo André, como vocês já sabem. E eu tenho no Instagram, que é muito legal, que eu faço receitas todos os dias. Passa mil dicas. Mil dicas e arroba Melchior Chef no Instagram. Arroba Melchior Chef, como tá na tela. Siga o meu que hoje. São dicas pra você levar pra vida mesmo, de facilidades, de como usar melhor os produtos, como comprar e tudo mais. Muito bom. Com certeza. Com certeza.